RKA4JL – Bem-vindo à Khan Academy. Neste vídeo, vou dar uma introdução sobre transformações. Existem as transformações rígidas. Movendo o triângulo de um lado para o outro, sem alterar as suas dimensões, é uma transformada rígida. Podemos também ter uma transformada por rotação. Poderia fazer também uma transformada por reflexão, que seria um espelhamento relativo a uma determinada reta de simetria. Temos a transformação não rígida, em que as dimensões são aumentadas ou elas são reduzidas. Podemos ver claramente a escala neste papel milimetrado. Existem outros tipos de transformadas, onde o aumento ou diminuição da figura geométrica é apenas uma delas. Você as verá quando for introduzido, nos próximos vídeos, as ideias mais abrangentes de transformações. Então, estes são os princípios básicos das transformadas. Continue fazendo o curso da Khan Academy, e nós nos encontraremos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.